Agora a gente vai cantar um compositor maravilhoso aqui do nosso querido Ceará, Ednardo, enquanto engoma a calça. Ah, 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 ah. Ah, repare não, mas enquanto engoma a calça eu vou lhe contar. Uma história eu nem curtiria pra sempre cantar. Por que cantar, por que cantar, se parece um homem a morrer, igual a não esquecer, que a vida aqui tem razão Por que cantar, por que cantar, se parece um homem a morrer, igual a não esquecer, que a vida aqui tem razão Esse voar, foi um olhar, no meu amor, no meu coração Esse voar, foi um olhar, no meu amor, no meu coração Por que cantar, por que cantar, se parece um homem a morrer, igual a não esquecer, que a vida aqui tem razão Por que cantar, se parece um homem a morrer, igual a não esquecer, que a vida aqui tem razão Ah, é vale não, mas enquanto em quando eu tô só a bolita, não sei o homem a morrer, igual a não esquecer, que a vida aqui tem razão Ah, é vale não, mas enquanto em quando eu tô só a bolita, não sei o homem a morrer, igual a não esquecer, que a vida aqui tem razão Por que cantar, por que cantar, parece que parece um homem, igual não esquecer, é a vida que tem razão Por que cantar, parece que parece um homem, igual não esquecer, é a vida que tem razão Por que cantar, por que cantar, parece que parece um homem, igual não esquecer, é a vida que tem razão Por que cantar, parece que parece um homem, igual não esquecer, é a vida que tem razão Ah, mas como é triste, essa nossa vida de artista Por que cantar, por que cantar, parece que parece um homem, igual não esquecer, é a vida que tem razão Por que cantar, parece que parece um homem, igual não esquecer, é a vida que tem razão Aplausos Aplausos